Veja, nesta edição, Laudo aponta que shopping popular de Belém ainda não tem condições de receber trabalhadores. Ministério do Trabalho defende multa para demissão injustificada de empregados domésticos. Missa marca 90 anos de Monsenhor Nelson Soares. Linguística e literatura são temas de congresso internacional em Belém. Saúde bucal da população preocupa profissionais da saúde. E no quadro de direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre o Estatuto do Idoso. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre a situação do shopping popular na capital paraense, que deve receber vendedores ambulantes da Avenida João Alfredo. A prefeitura adquiriu um prédio para reunir os trabalhadores, mas a discussão sobre o remanejamento para o novo espaço já completou três anos. O processo foi encaminhado ao Ministério Público Estadual. As más condições do prédio assustam os ambulantes. Temerosos em ocupar o espaço, eles entraram com uma reclamação no Ministério Público Estadual. O promotor de meio ambiente e urbanismo, Raimundo Moraes, avaliou a notícia de fato. Imediatamente encaminhou engenheiros para avaliarem o local. A estrutura aparenta infiltração, aparenta necessidade de cuidados no que se refere à funcionalidade também, e a segurança, que ainda precisa ser definida, porque como os dois pavimentos, eles são a base de dois prédios, a parte de cima dos dois prédios, um deles é ocupado por moradores e o outro é abandonado nos pavimentos superiores. Então eu pedi ao Corpo de Bombeiros que faça uma verificação desses itens que eu acabei de falar, começando por segurança, em relação a esses dois prédios na totalidade, não somente em relação aos dois pavimentos. O shopping popular da João Alfredo foi interditado em dezembro do ano passado pelo Corpo de Bombeiros. Em janeiro deste ano voltou a ser liberado. No local trabalharão os 142 dos 273 ambulantes da João Alfredo. Em 2010 foi anunciada a criação do shopping popular da João Alfredo. Nesses três anos, quatro inaugurações foram agendadas e remarcadas devido às discussões sobre a estrutura do espaço. O processo começou em junho de 2010. Na época, a Prefeitura de Belém anunciou a criação do shopping center real. A previsão inicial era de haver 270 boxes. Sete meses depois foi anunciada a inauguração do shopping popular João Alfredo para março de 2011. O número de boxes diminuiu para 260. Um ano depois do prazo previsto para a inauguração, em março de 2012, ainda não havia certeza de quando o espaço seria entregue. A inauguração ficou para junho. Os trabalhadores que seriam remanejados para o shopping João Alfredo denunciaram antes da inauguração as péssimas condições do prédio. Um mês depois, o prédio foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. Diversas irregularidades foram apontadas nos andares superiores e nos pavimentos do shopping. Em dezembro de 2012, o espaço foi reinaugurado mesmo sem ser liberado. Em fevereiro deste ano, uma nova inauguração do shopping foi agendada para o dia 22 de abril. Com uma vistoria feita por técnicos da prefeitura, um laudo apontou necessidade de intervenções elétricas e estruturais. A inauguração permanece indefinida a pedido do Ministério Público. A recomendação é que a prefeitura aguarde essa conclusão para que nós possamos, de certa forma, ter uma conclusão técnica e poder realmente recomendar de forma adequada. O eleitor que não votou ou não justificou a ausência nas três últimas eleições tem até hoje para regularizar o título eleitoral. Mais de 1 milhão e 500 mil pessoas estão nesta situação em todo o país. No Pará, mais de 90 mil eleitores podem ter o título cancelado a partir de 12 de maio. Além de perder o cadastro, o eleitor não poderá emitir carteira de identidade, passaporte, renovar matrícula em escola ou faculdade e obter empréstimo em instituições financeiras e do governo. Para regularizar a situação, é preciso comparecer ao cartório eleitoral com documento oficial com foto, título eleitoral, comprovantes de votação, de justificativa eleitoral e de recolhimento ou dispensa de recolhimento de multa. Agora vamos falar de saúde. Nove hospitais e maternidade da região metropolitana de Belém devem se adequar para cumprir a lei do acompanhante. A lei 11.108 é clara. Ela garante à gestante o direito de escolher um acompanhante para o momento pré, durante e pós-parto. As maternidades Saúde da Criança, Santa Casa, Maternidade do Povo e os hospitais Anitta Gerosa, Beneficente Portuguesa, Gaspar Viana, Divina Providência, Abelardo Santos e o Hospital Ordem Terceira se comprometeram a fazer as adequações necessárias. As casas de saúde terão que apresentar ao Ministério Público as modificações e alterações no prazo de 45 dias. O final da campanha nacional de vacinação contra a gripe que deveria ocorrer hoje em todo o país foi adiado para o dia 10 de maio. A prorrogação foi necessária porque o Ministério da Saúde não atingiu a meta de imunizar pelo menos 80% do público-alvo que é composto por idosos com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e 2 anos, indígenas, gestantes, profissionais, profissionais de saúde, presidiários e mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias. Segundo o Ministério, até agora foram imunizadas mais de 15 milhões de pessoas, 40% do público-alvo. Todas as quintas-feiras nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas em relação aos seus direitos. Ele está com a repórter Larissa Cristina e o tema de hoje é o direito dos idosos. Larissa. Marcos, o Estatuto do Idoso foi regulamentado em 1994. Dr. Paulo Barradas está aqui conosco e vai falar um pouco mais. E você que tem dúvidas sobre os direitos dos idosos pode ligar para a gente através do 40069211 que vamos responder a sua pergunta ao vivo. Dr. Paulo, primeiro é importante a gente esclarecer que avanços o Estatuto do Idoso ele traz para a classe idosa. O maior dos avanços trazidos pelo Estatuto foi a criação da Política Nacional para Idosos. Antes disso, o idoso ele era tratado como um cidadão comum é tratado, mas sem atender as suas necessidades especiais, as suas características peculiares. O Estatuto do Idoso traz a Política Nacional de Idosos. Isso mobilizando uma série de ministérios, Ministério da Economia, do Planejamento, Ministério da Cultura, do Desporto, do Trabalho, da Educação, enfim, na tentativa de trazer o idoso para a interação com a sociedade. Os países, quanto mais eles vão ficando desenvolvidos, portanto, sociedades mais refinadas e inteligentes, mais ele insere o idoso na vida da sociedade. Então, aproveitando a experiência do idoso para melhorar o padrão de vida da população em geral. E aí veio com isso uma série de benefícios na prática, que se refletiu, por exemplo, em gratuidade de 50% em cinemas, estádios de futebol, eventos culturais e eventos desportivos, melhorando, acelerando e aumentando, ampliando, a participação do idoso na vida da comunidade, permitindo que o idoso interage, inclusive, com a sociedade. Que outras características principais o senhor prevê, ou, na verdade, o que o Estatuto prevê para esses idosos? Pois é, o Estatuto, ele garante, ele vem numa esteira de um crescente. Desde 1916, o Código Civil Antigo, que valeu até 2001, ele já trazia para o idoso o direito a pedir alimentos de seus filhos, caso necessitasse. O Código de Processo Civil também traz a prioridade para o idoso. Se o idoso tem um processo, ele tem direito a prioridade no seu julgamento, porquanto ele merece ver logo deslindada, finalizada a causa dele. O Código Penal também traz, em seu artigo 244, o abandono material. É punível, é criminalizada o abandono do idoso, a família que não consegue ou não mantém o seu idoso com alimentos, remédios, cuidados, etc., saúde, cultura, e por aí vai. O Código de Processo Penal também, se o idoso for testemunho, ele é ouvido com prioridade, e se o idoso for o condenado, ele, no regime aberto, ele não cumpre no albergue, ele cumpre na casa dele, como uma prerrogativa a quem tem mais de 65 anos, é a faixa de idoso no Brasil. A Constituição Federal de 88, a nossa atual Constituição, trouxe o problema do idoso para o Estado. Então, ela já traz a responsabilidade da integração e da cidadania do idoso, e o Estatuto do Idoso, ele aumenta isso, dividindo essa responsabilidade com as famílias e com a sociedade em geral. Enfim, a legislação, ela vem cada vez mais integrando o idoso, trazendo o idoso para a sociedade, dizendo que nós precisamos e desejamos o idoso vivo, interagindo na sociedade e não excluído de forma alguma. Agora, na prática, doutor Paulo, e esses direitos, eles acontecem? Esses idosos, eles conseguem que eles sejam garantidos? A lei cria os meios. Agora, se na prática eles se realizam, depende muito até da cultura e da educação das pessoas. Por exemplo, a lei garante gratuidade de transportes urbanos e interurbanos para o idoso. Nos transportes urbanos, há inclusive locais específicos para o idoso. Mas nós sabemos que, em alguns casos, a cultura do nosso povo, ainda carente de algumas melhorias e refinamentos, impede o exercício efetivo deste direito. É comum a gente verificar nos coletivos, alunos, principalmente fardados, sentados nos assentos dos idosos. Isso é uma questão cultural e a educação é berço. Ou a gente tem ou a gente não tem. Infelizmente, não é uma característica daquela pessoa e sim da sociedade que precisa ainda de muito refinamento. Mas a lei faz o que está à sua disposição. O resto cabe ao próprio idoso, que é interessado, exigir seus direitos. Inclusive, através da estrutura que a lei põe à disposição dele, com, por exemplo, a promotoria dos direitos dos idosos, que é específica para garantir essas prerrogativas legais. A Francisca Gonçalves, do bairro da Sacramento, ligou para a gente, doutor Paulo, e ela quer saber como é que ela pode denunciar um motorista de ônibus que ele não para nos pontos para os idosos. Ela deve anotar o número do ônibus, deve fazer a denúncia, não só a Amubi, que tem o número do telefone no lado dos ônibus, porque o transporte urbano, os ônibus, eles são autorizados pelo município. Existe toda uma regra para a empresa prestar o serviço. Se essa empresa não está tendo a competência de prestar o serviço do jeito que a regra manda, o certo é a empresa ser afastada do serviço público e ser substituída. Mas ela também deve fazer a denúncia à promotoria do consumidor para que adote as providências em caráter judicial. Obrigada, doutor Paulo. A gente já volta a conversar. E lembramos que você que está nos acompanhando pode ligar para a gente, a gente responde a sua dúvida aqui ao vivo através do 4006-9211. Agora eu volto aí no estúdio. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o Estatuto do Idoso. É com você, Marcos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece pena de até 10 anos de prisão para homicídios cometido por motoristas que participam de racha. A proposta também amplia as multas para quem praticar essa infração, igualando as penalidades à da Lei Seca. O projeto fixou a pena de detenção de seis meses a três anos para quem participar de racha e ampliou a sanção quando isso resultar em lesão corporal grave ou morte. O projeto ainda destaca que a pessoa que participar de um racha que tenha vítimas fatais responderá por homicídio doloso por ter assumido o risco de cometer o crime. O Ministério do Trabalho e Emprego defende multa de 40% para demissão injustificada de empregados domésticos. A proposta será analisada pelos outros órgãos do governo que compõem a comissão. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o Ministério do Trabalho e Emprego defendeu a proposta de multa de 40% sobre o saldo do FGTS para demissões sem justa causa de empregados domésticos. A proposta será analisada pela Comissão Interministerial que trabalha a regulamentação da proposta de emenda constitucional que trata dos direitos dos empregados domésticos. A proposta será analisada por outros órgãos que compõem a comissão. E além da demissão sem justa causa, outras questões serão analisadas como pagamento de hora extra, o trabalho noturno e o FGTS. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Uma informação importante para quem faz as compras do mês. 11 marcas de arroz comercializadas no Pará foram reprovadas pelo Instituto de Metrologia do Estado. Segundo informações do Inmetro Pará, os pacotes estavam com o peso abaixo do indicado na embalagem. De todas as verificadas, apenas 3 marcas foram aprovadas. Nos pacotes de 1 kg do produto, a diferença foi pequena, de no máximo 10 gramas. Já nos de 5 kg, a diferença entre o peso real e o peso informado na embalagem estava na média de 100 gramas. Os produtos foram coletados em estabelecimentos comerciais nos municípios de Belém, Barcarena, Moju, Concórdia do Pará e Mãe do Rio. Entre as marcas reprovadas, duas são do Rio Grande do Sul, sete de Santa Catarina, uma de Goiás e uma do Pará. A multa pela irregularidade pode chegar a 1 milhão e meio de reais. Quatro índios morreram vítimas de armas de fogo, entre eles uma mulher e um bebê de um ano e dois meses. As mortes aconteceram na reserva Yanomami, em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Outros oito índios ficaram feridos e foram atendidos em Boa Vista e já receberam alta. De acordo com os indígenas, o conflito começou com o furto de pupunha na roça de uma das comunidades. Ao tentar recuperar os alimentos, foram recebidos a bala. As armas são dadas aos índios por garimpeiros, que conseguem dividir as comunidades, dando benefícios a alguns deles. As terras indígenas em Roraima têm sido alvo de constantes invasões por garimpeiros de ouro e de diamante. E você acompanha ainda nesta edição Missa Marca, 90 anos de Monsenhor Nelson Soares. Linguística e literatura são temas do Congresso Internacional em Belém. Saúde bucal da população preocupa profissionais da saúde. E voltaremos a falar sobre o Estatuto do Idoso. Não saia daí que o Nazaré Notícias volta já. Um dos mais antigos sacerdotes da Arquidiocese de Belém completou 90 anos de idade. Uma celebração eucarística marcou o aniversário de Monsenhor Nelson Soares. A missa, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira Correia, reuniu amigos, familiares e religiosos na Catedral de Belém para celebrar a vida de Monsenhor Nelson Brandão Soares. Paroco por 26 anos da Igreja de Santana da Campina, em Belém, Monsenhor Nelson atuou na animação e conversão dos jovens pela catequese. Como cura da Catedral, também criou e acompanhou durante 13 anos o trabalho da Escola Cantorum, que marca as celebrações na Sé Católica de Belém. Monsenhor Nelson Brandão Soares foi ordenado padre em 23 de dezembro de 1950 por Dom Mários Vilas Boas. São mais de seis décadas a serviço da Igreja de Belém. A partir de hoje, o SUS passa a realizar a cirurgia plástica reparadora de mama logo após sua retirada por decorrência do câncer. A determinação foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A portaria estabelece que, caso não seja possível a reconstrução imediata, a paciente deve ser encaminhada para acompanhamento e ter garantida a realização da cirurgia imediatamente após alcançar as condições clínicas exigidas. Segundo dados do SUS, de 2008 até 2012, 68 mil mulheres tiveram a mama retirada por causa do câncer. Nesse mesmo período, menos de 10% conseguiram fazer a cirurgia reparadora. E vamos retornar com a repórter Larissa Cristina, que está com o advogado Paulo Barradas. Larissa. Marcos, o tema de hoje é direito dos idosos. E a gente lembra que você que está nos acompanhando pode ligar que a gente tira a sua dúvida aqui ao vivo através do 4006-9211. Doutor Paulo, a Maria de Souza ligou para a gente e ela disse que já deu entrada no seu processo de aposentadoria, ela tem toda a documentação necessária, só que o processo na verdade não foi encaminhado, ficou emperrado. Então ela quer saber que atitude ela pode tomar. A dona Maria deve, através de um advogado que pode ser um advogado particular, um advogado público, defensor público, ela deve iniciar uma demanda judicial contra a Previdência. Como a Previdência Social é um órgão federal, essa demanda será na Justiça Federal. Mas é importante ressaltar que os idosos têm prioridade no trâmite processual. Logo, o processo da dona Maria, ele será prioritário o tempo todo. Ele terá prioridade para despacho, terá prioridade para publicação, enfim. Ele tende a tramitar num tempo menor do que se fosse um processo de interesse de uma pessoa não idosa. A gente lembra que a Defensoria Pública aqui no Estado do Pará, ela fica localizada no bairro da Campina. Ou também ela pode recorrer às universidades, que oferecem consultores jurídicos também gratuitamente, né, doutor Paulo? Pode recorrer às universidades. Mas, se ela decidir pela Defensoria Pública, será a Defensoria Pública da União, e não a Defensoria Pública do Estado, porque aí este embate se dará na Justiça Especializada, que é a Justiça Federal. Agora, doutor Paulo, outra grande dúvida das pessoas quanto a essa questão do Estatuto do Idoso é sobre as gratuidades. Como é que a gente pode entender o que elas regulamentam? As gratuidades são a prática dos benefícios dos idosos, né? A prática das prerrogativas que a condição de idoso me traz. Então, as gratuidades, elas são, em regra, 50% para espetáculos e 100% para transportes. O idoso, ele que pretender utilizar transporte urbano ou interurbano, ele terá 100% de gratuidade, com uma limitação. No caso dos interurbanos, tem número máximo de idosos por veículo, porque, pense, nós somos 17 milhões de idosos, e se todo mundo resolver viajar ao mesmo tempo, fica muito difícil. Então, para que haja um controle, uma organização até empresarial, há uma limitação de idosos por veículo na nossa sociedade. E isso não acontece com o urbano, só o interurbano. E em espetáculos, há 50% garantido pelo Estatuto do Idoso. Havia uma lei municipal em Belém do Pará, que garantia 100% nos cinemas. Essa lei foi suspensa pela justiça comum, pela justiça estadual, sob o argumento de sua inconstitucionalidade. Então, não está valendo. Vale os 50% do Estatuto do Idoso, que é comum para o Brasil inteiro. Agora, doutor Paulo, a gente sabe que, a cada momento, a população envelhece cada vez mais. Nesse sentido, o Estatuto do Idoso, ele está adaptado a esses novos mecanismos que a sociedade se encontra. Ele está aí enfrentando esses novos problemas? Ele prevê isso? É, alguns sim, outros não. O Estatuto do Idoso, ele cria as condições. A legislação em geral cria as condições para que o idoso tenha dignidade no exercício de sua cidadania. Então, o idoso tem vagas especiais para o estacionamento, cabe à sociedade não utilizar essas vagas indevidamente. Locais nos ônibus, como falamos ainda agora. Mas pense, nós temos que repensar o controle das famílias. As famílias têm que ensinar os seus filhos a respeitar os mais velhos, os mais idosos. Se isso não acontecer, em geral, a sociedade vai perder o respeito, não só pelos idosos, como por todos os outros. E aí, esses direitos vão ficar sendo meramente teóricos. Na prática, não vão se realizar, ou para se realizar, sempre vão precisar do rigor do Estado, o que não é interessante. Então, é necessário que, juntamente com a lei que expressa um progresso na visão e no tratamento do idoso, também venha um progresso cultural, um refinamento cultural de nossa sociedade, respeitando os mais velhos em qualquer situação, não só por força de lei. Doutor Paulo, outra dúvida que surgiu é quando é o processo da prioridade. A gente percebe que muitas das pessoas, como a gente fala, por uma ausência de cultura, de educação, se incomodam quando o idoso passa na frente, na fila do banco, na fila do supermercado. Mas como é que a gente pode entender que direito esse idoso tem nesse ponto? A nossa sociedade, infelizmente, ela é individualista, e cada cidadão tende a achar que seus problemas são mais importantes do que todos os outros problemas. Mas a situação não é bem assim. O idoso tem prioridade em situações coletivas. Assim, em filas de banco, o idoso tem filas em geral, em atendimentos em geral. É mais comum a situação culminar no banco. Mas o idoso tem prioridade de atendimento. Por quê? Porque o idoso já não tem a estrutura física que lhe permita passar longo tempo na fila do banco. É bem verdade que todos os outros cidadãos também vão ter o direito à celeridade na fila do banco. E, para isso, também existe uma lei diferenciada que pune a instituição financeira que permitir que o seu cliente fique muito tempo na fila. Mas o idoso, dentre todos esses cuidados, ele merece mais cuidados ainda pelas suas limitações físicas e em respeito à sua dignidade de uma vida inteira contribuindo para o progresso da sociedade. Doutor Paulo, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a gente lembra que na próxima quinta-feira o advogado Paulo Borradas estará aqui conosco falando sobre direitos do devedor. Quem quiser, já pode mandar suas perguntas através do 4006-9211. Eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 20 metros cúbicos de madeira serrada que estavam sendo transportadas ilegalmente em um caminhão. A carga equivale a 10.210 quilos de madeira. O flagrante aconteceu na BR-010, no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. A carga foi embarcada em uma serraria de Paragominas e seguia para o município de União dos Palmares, em Alagoas. Partilhar conhecimentos acadêmicos sobre linguística e literatura. É com esse objetivo que, a cada dois anos, acontece o Congresso Internacional de Estudos Linguísticos e Literários da Amazônia. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O Congresso acontece até esta sexta-feira discutindo temas acadêmicos. E para falar sobre ele, eu converso agora com a Marília Ferreira, ela que é coordenadora da Comissão Organizadora do Ciela. Professora, muito obrigada por conversar conosco. Qual é o objetivo desse Congresso? O Congresso Internacional de Estudos Literários e Linguísticos na Amazônia nasceu com o objetivo de reunir pesquisadores da área de Letras e Linguística a fim de discutirem assuntos pertinentes à área, tanto daqueles pesquisadores que trabalham com temas na Amazônia, quanto do Brasil. Esse ano o tema é Fronteiras Linguísticas e Literárias na América Latina. Por que esse tema foi escolhido? O que está sendo discutido aqui? Nós estamos discutindo, ao longo desses quatro dias, questões relacionadas aos estudos linguísticos, aos estudos literários, tanto aqui na nossa região amazônica, no norte do Brasil, quanto temas que se estendem para o Brasil e um pouco além. Agora, esse Congresso acontece a cada dois anos, essa é a quarta edição dele. A ideia é que ele seja visto de maneira internacional. Sim, sim. É um Congresso que é internacional por conta desses 50 convidados que nós temos, professores que vêm de outras instituições e um grupo de pesquisadores estrangeiros discutindo vários assuntos na nossa área. Mas a nossa ideia, de fato, é fazê-lo circular. Agora, qual a importância desses temas discutidos? Quais os frutos que vocês buscam? Nós temos vários grupos que se reúnem em atividades diferentes dentro do Congresso. Então, há simpósios temáticos, mesas redondas, conferências magnas, há conferências grandes que são abrangentes, com temas muito abrangentes para toda a área. E, assim, os frutos mais, digamos, vistos nisso são, primeiramente, as publicações que nascem desses encontros, as possibilidades que há de projetos, de parcerias desenvolvidas entre as instituições representadas por esses docentes que aqui estão, entre alunos de diversas instituições, há a possibilidade de publicações, nós temos livros que sairão desse Congresso, revistas, enfim, uma série de produtos, de fato, para aquele profissional que está atuando na universidade, no terceiro grau, e também para os docentes. Obrigada, professora, por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazará Notícias. A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz realiza hoje, a partir das 8 horas da noite, o concerto Música Paraense de ontem e de hoje. A apresentação coloca em evidência a música local e foi idealizada por Gilberto Chaves e pelo historiador, pesquisador e musicólogo paraense Vicente Salles, falecido em março passado. Sob a regência do maestro Miguel Campos Neto, o espetáculo homenagia músicos do passado, como Héctor Ibócio e Menelau Campos, e contemporâneos como Luiz Pardal e Marcos Coen. Haverá também a apresentação da solista Gini Rinnet, violonista da Orquestra Sinfônica. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados durante o dia. A CESPA, por meio da Coordenação Estadual de Saúde Bucal, realiza um encontro que discute a assistência e os serviços no Estado do Pará. O encontro acontece até amanhã. Este é o terceiro encontro estadual de coordenadores municipais de saúde bucal que procura apresentar as políticas referentes a esta assistência aqui no Estado do Pará. O encontro é também uma oportunidade de debater a importância do diagnóstico de câncer de boca. O objetivo principal desse encontro hoje é acolher esses novos gestores, apresentá-los à Política Nacional de Atenção Básica, a forma como ela deve ser conduzida, a forma de captação de recursos. E em conjunto com isto, nós estamos também fazendo hoje o primeiro encontro estadual de diagnóstico precoce do câncer de boca. São muitos os problemas relacionados à saúde bucal. O diagnóstico de câncer de boca é importante para o encaminhamento e tratamento adequados ao paciente. Estamos aqui educando, vamos dizer assim, 69 pessoas que vão ser responsáveis a partir de então pelo diagnóstico precoce de câncer dentro da atenção básica. Vamos evitar com que esse câncer evolua e venha trazer a pessoa ao óbito. Os cuidados com a saúde bucal e os diagnósticos de câncer de boca são serviços oferecidos de forma gratuita à população. Hoje o Estado do Pará possui todos os serviços no leque de serviços oferecidos pela saúde bucal. Vai desde a atenção básica até a média e alta complexidade hospitalar. Tem pacientes que não têm condições de serem atendidos no consultório odontológico. O Hospital Filoriola faz esse tratamento a nível de centro cirúrgico. O paciente é sedado, ele fica lá durante algumas horas e é feito de uma única vez todos os tratamentos que aquele paciente porventura venha a necessitar. No Estado do Pará, há carência no atendimento relacionado à saúde bucal. A realidade aponta que as pessoas precisam de uma melhor atenção. Hoje nós temos 29 centros de especialidades odontológicas no Estado e temos apenas 32% de cobertura de saúde bucal. A nossa meta é igualar as equipes de saúde da família. Ou seja, hoje a saúde da família está beirando aí os 56%. É. Até o final do ano que vem, nós pularmos dos 32% para esses 56% mais ou menos de cobertura de saúde bucal no Estado do Pará. Especialistas afirmam que a saúde começa pela boca e é grande o número de doenças que poderiam ser evitadas com cuidados bucais. A saúde começa pela boca, como todo mundo diz, como dizem por aí. Além disto, tem a questão também da visibilidade. Ou seja, é um cartão de visita. Mas mais importante do que isso, uma saúde bucal mal feita pode causar o que nós chamamos de uma septicemia. A nível hospitalar, um paciente que tem um problema cardíaco com uma saúde bucal debilitada, a saúde dele piora. A nível de esporte, por exemplo, já é comprovado a questão de lesões musculares causadas por foco de infecção dentária. O responsável pelas viagens internacionais do Papa Francisco confirmou a visita ao Santuário Nacional de Aparecida. A comitiva do Vaticano responsável pela viagem do Santo Padre ao Brasil esteve reunida ontem no Santuário Nacional para acertar detalhes. Estavam presentes na reunião o arcebispo de Aparecida, Cardeal Raimundo Damasceno, o bispo auxiliar Dom Darcy Nicioli, o arcebispo do Rio de Janeiro e presidente do comitê organizador da JMJ, Dom Rani João Tempesta e representantes das Forças Armadas e da Polícia Federal. O programa oficial da viagem do Papa Francisco ao Brasil será divulgado no dia 7 de maio. O programa Nazaré em Revista, da Rádio Nazaré FM, realizou uma campanha solidária. O objetivo foi arrecadar recursos para a compra de uma cadeira de rodas adaptada. A cadeira foi doada a Bianca Carine Carvalho Maia, de 11 anos, que tem paralisia cerebral e é tetraplégica. Todo o dinheiro arrecadado foi revertido para a doação. Com o sucesso da campanha, além da cadeira de rodas, foi possível a compra de fraldas descartáveis e alimentação básica para a criança. A entrega das doações foi feita pelo diretor de comunicação da Fundação Nazaré, Mário Jorge Alves e pelo apresentador do Nazaré em Revista, Romildo Rosa. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 40069211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!